Doutor Valdir, do popular, quer dizer que o Ceará entrou no corredor polonês, agora não tem retorno, a tramitação vai até o fim? Vai, ele entrou no corredor polonês, infelizmente, pelas mãos de alguns poucos torcedores que macularam a torcida, como eu disse, uma torcida grandiosa do Ceará Esporte Clube, mas que, infelizmente, pela ação de poucos, acabou prejudicando o clube, enfim, há uma situação que todos nós estamos acompanhando aí o desfecho na ordem jurídica. Mas, do seu entendimento, claro que você é o presidente do TJD, pode dar a sua opinião. Qual seria a pena mínima para o Ceará? É essa que está acontecendo agora? Eu acho que é a manutenção. Jogar com os portões fechados? Eu acho que é a manutenção. E a máxima, no seu entendimento? A máxima poderia arredondar, talvez, aí, perdas de ponto, né? Não sei, aí teria que avaliar. Depende da brecha do... Depende de muita coisa, depende... Para se julgar, a análise não pode ser só essa superficial que a gente faz, sem estar com os autos em mão, né? Com os autos, com a prova que vai ser colhida lá na comissão. E aí, teríamos que analisar isso de uma forma mais complexa. Essa análise superficial não nos autorizaria a emitir uma opinião nesse sentido. Interessante bem, a torcida do Fortaleza está vibrando, não em função do Ceará, da não interdição. Inclusive, o Isaac. Está vendo aqui? Que beleza. Porque o Fortaleza ia pagar o pato. Mas seria uma coisa... Absurda. Absurda. É. Não tem nada a ver. Ele poderia interditar o Castrão para o Ceará. Mas ele interditou de uma forma ou de outra. Fazer-o jogar sem torcida já é uma punição, gente. É, é uma punição. Só que o Ceará se favorece por quê? Porque se esperava que ele fosse jogar fora da capital, em outro estado, ou no Romeirão, de portões fechados. Aí o presidente disse, não, joga aqui mesmo, aí na capital, com portões fechados. Evita o deslocamento do Ceará para outra cidade. Correto? A hostilidade de outras torcidas. Aqui, não. A torcida não vai. Não passou um ano jogando sem torcida? É. É verdade. Não há? Quase dois. Quase dois? Quase dois. O pau cantará em termos de quê? Primeira, interdição do Castrão afastado. Concorda? Segundo, punição. Vai ser num mínimo de seis a dez horas de suspensão. Pelo menos é o que diz a lei. Isso aí não vai fugir. Terceiro e o principal, não, perder pontos. Pelo menos a priori, né, Bíblia? Mas a priori, não. Se a comissão de justiça, a comissão disciplinar, decidir por isso, já é um rol de vencido. Se ela não precisa mais nem recorrer.